Estou atrasado. E no dia de hoje, eu recebi uma, difícil dos dias de hoje, tanta tecnologia, a gente recebeu uma cartinha. A gente recebeu uma cartinha de uma pessoa da Rancho Alegre, que ela entregou para o Cícero, o Cícero pegou para a Cátia e a Cátia entregou para a Bica. E na carta está escrito assim, Zé da Bica, aqui é a Lúcia da Fazenda Rancho Alegre, da Casa 27. Você disse que quando precisasse de você, eu poderia te procurar e vai começar as aulas e minha filha não tem material escolar. Queria que você me ajudasse, obrigado. Então, eu só estou dando isso aqui para dizer que isso vai te encontrar, o que a Vossa Excelência acabou dizendo na tribuna. Se tivesse já entregue os materiais para as crianças da escola no espaço, eu tenho certeza que não estaria recebendo essa cartinha cobrando os materiais. Então, fica mais uma vez registrado que a Vossa Excelência, como sempre, muito competente cobrando as aulas necessárias. Com a palavra, o vereador Wilson José Sinaldo de Janeiro.